O flash feita com sucesso, atualização feita com sucesso e observe aí o seu aparelho já reiniciando. Se o bootloader do seu Xiaomi está bloqueado e você quer subir a versão do Android ou até mesmo tirar seu aparelho do Brick, esse método é infalível. Opa, Cristiano Alves aqui. Quando o bootloader do aparelho está bloqueado, fica difícil instalar uma ROM nele, quer seja para atualizar ou até mesmo para voltar um aparelho brincado. Felizmente existe solução e nesse método passo a passo você vai ver que é muito simples. Mas antes, quero te convidar a se inscrever aqui no canal para ter mais vídeos como esse que te ajudam em algum problema relacionado à assistência técnica. E deixa também o seu like porque daí eu sei que eu estou no caminho certo. Agora vem comigo, vamos para o vídeo. Então vamos lá, nós vamos fazer a atualização através do Mi Flash Pro de aparelho Xiaomi que está bricado. Mas esse método também serve para você pegar o seu Xiaomi e colocar na última versão ou atualizar o Android dele. E para você fazer esse procedimento, o que você vai precisar? Ter instalado o Mi Flash Pro, o link está na descrição. Você vai precisar também logar com uma conta da Xiaomi, usar o seu celular ou mesmo a conta Xiaomi só para logar. Vai precisar colocar o seu aparelho no modo Recover Side Load, ou seja, o seu aparelho precisa entrar no modo Side Load. E também a ROM Recover. Quando você vai baixar sua ROM você tem modo de baixar. Você pode baixar ela no modo Fast Boot ou Recover. Aqui nós vamos fazê-la no modo Recover. Fique sempre atento em baixar a versão mais atual. Vou te mostrar aqui duas versões que eu baixei para comparar para você. Nós temos Mi Lion Clit V1102.qflmx. Esse outro aqui, Mi Lion Clit V1107. Então, quando a pessoa não observa, se você não observar isso aqui, você pode achar que essa versão é mais atual. Mas, depois da versão, você tem o ponto, a letra P. Isso aqui significa que essa versão aqui é mais antiga do que essa. Então, eu tenho uma na versão mais atual, letra Q, e essa na versão mais antiga. E se o seu aparelho não estiver na versão mais atual, não vai funcionar caso ele tenha bootloader bloqueado. Esse método serve para aparelho com bootloader bloqueado ou desbloqueado, mas precisa ter a última versão ou a versão que está no seu aparelho. Então, eu vou abrir Mi Flash Pro. Permitir acesso. Ele já pede para que você faça o login com a sua conta Mi. Eu vou fazê-lo aqui. Vou escanear o QR Code, mas você pode colocar o seu usuário aí. Vou escanear e permito o login. Pronto, você precisa da sua conta Mi somente para fazer isso. Se houver atualização, faça o update. Vou fazer aqui com o seu update. Só fazendo a atualização da nova versão. Faça sempre que pedir, esteja sempre na última versão. Vamos começar com a versão atualizada agora. Selecione a região. Você pode colocar outra região aqui, não tem problema algum. Essas configurações, depois você pode mudar aqui na guia Settings aqui. Então, vamos lá. Vou colocar aqui em Recover. O aparelho não é encontrado. Agora, eu vou colocar o meu aparelho no modo Side-load. Para isso, o que eu vou fazer? Eu vou pressionar volume para cima e botão Ligue e Desliga simultaneamente. Os dois juntos, até o aparelho começar a inicializar. Quando começar a inicializar, você pode soltar o botão Ligue e Desliga e manter pressionado o volume para cima. Até aparecer a tela do Recover. Na tela do Recover, vou levantar aqui um pouquinho só para mostrar. Na tela do Recover, você vai descer até Connect with Mi Assistant. Então, vamos descer. Connect with Mi Assistant. E aí, você confirma com o botão Ligue e Desliga. Essa é a tela de Side-load. O aparelho, no modo Side-load, agora você conecta o cabo USB no aparelho. O programa já vai reconhecer o aparelho porque os drivers foram instalados quando você instalou Mi Flash Pro. Verifique o seguinte. O que é importante para mim aqui? A versão que está esse aparelho. V11020Q. Ou seja, a versão de Android 10. Se você for buscar o arquivo desse aparelho, eu vou colocar um 1. Eu tenho duas versões aqui. A versão anterior, que eu te disse. Quando eu coloco essa versão anterior, fica atento que o próprio programa não aceita. Ele dá um erro. Está verificando o pacote? Olha só. A versão é mais antiga do que a versão atual. Ele não aceita. Se eu colocar uma versão mais nova, ou a versão que está o aparelho, o aparelho 1102Q. Observe agora. Pronto. Verificação feita com sucesso. Feito isso, você pode fazer o que? O flash no seu aparelho. E é isso que nós vamos fazer agora. Observe. Preparando para flash e a tela do seu aparelho também. Só ressaltando, esse aparelho está com o bootloader bloqueado. Então, ele aceitaria um upgrade mesmo com o bootloader bloqueado. Agora é aguardar o processo do término. Enquanto o processo vai acontecendo no aparelho, eu quero te convidar para deixar aqui embaixo o seu comentário, se tiver alguma dúvida ou mesmo alguma sugestão. Você já faz? Você conseguiu fazer? Teve algum problema ao fazer? E todos os links vão estar na descrição. Tanto do site para você baixar a ROM, quanto dos programas aí. Ele está reiniciando. Flash edit. Sucesso full. Flash feita com sucesso. Atualização feita com sucesso. E observe aí o seu aparelho já reiniciando. Então, esse método aqui para o seu aparelho, que está com o bootloader bloqueado, tanto para software brick, com o aparelho bricado, e também para atualizar para a versão mais alta para você fazer aí a retirada da conta Mi ou da Miacom. E agora, eu preciso falar algo muito importante sobre esse método que eu não te falei. Mas antes, eu quero te lembrar de se inscrever aqui no canal, porque toda semana eu trago mais conteúdo como esse para te ajudar em algum problema. E esse simples gesto de deixar o like me ajuda a entender que você gostou desse tipo de conteúdo e eu posso produzir mais conteúdos como esse. E é justamente o que eu faço nesse outro vídeo, onde eu uso um outro método para essa mesma solução de atualizar um aparelho com o bootloader bloqueado. Então, se você quer aprender mais, ou se o seu aparelho não entrou no modo side-load, dessa outra forma você vai aprender com certeza. Então, eu te espero no próximo vídeo. Obrigado pela sua audiência e aquele abraço.